O social é necessário para que possa dar oportunidade de garantir que a criança ou adolescente não trilhe o caminho da marginalidade, não vá para a violência, mas não pode ser a justificativa. As pessoas que adotam esse discurso, para mim eu chamo de discípulos de Rousseau, que diziam que a pessoa é boa, a sociedade que o corrompe. É uma grande mentira, na verdade, passar a mão na cabeça dizendo que a sociedade, a que o fez assim, é dizer que o sistema é culpado pelos seus crimes. Isso é passar a mão na cabeça, fazer com que a pessoa tenha a sua culpa terceirizada. É necessário prover, sim, o social, mas é necessário também fazer mudanças estruturais no sistema, dar segurança jurídica para que o policial possa enfrentar a criminalidade e não ser perseguido por exercer sua função, acabar com a audiência de custódia, fazer a reforma no Código Penal, acabar também com os benefícios penais, que faz com que às vezes até um estuprador, um latrocida, após cumprimento de dois quintos da pena, seja colocado na rua.